E essa casa maravilhosa aqui que você vai conhecer hoje, ela fica aqui no Jardins Munique, em Goiânia. Eu vim à noite filmar, tá? Mas é bacana que a iluminação da casa tá excelente. É uma verdadeira mansão. Olha só que incrível esse pé direito, a fachada da casa já é bem imponente. É uma casa incrível, belíssimo acabamento. A casa acabou de ficar pronta, tá zerada pra você. Além de tudo de incrível que tem nessa casa, eu gosto muito da planta dela. Essa planta é muito interessante, onde o lazer é cercado pela casa. Então, praticamente em todos os ambientes sociais, você tem acesso, você tem visão pra área de lazer. Isso é muito interessante. Os detalhes em madeira no teto dão um verdadeiro charme e aconchego. Fica uma delícia o ambiente. É muito bacana. Ah, aproveitando que você tá assistindo esse vídeo, eu criei um grupo de Telegram, um canal de Telegram, onde você vai poder tirar todas as dúvidas. Eu vou todos os dias compartilhar algo com você sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre vídeos. Se você quiser participar desse grupo e ter todas essas informações aí todos os dias cedinho, e ter uma motivação a mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar e você já vai ser inserido lá no grupo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, se você gostou dessa casa e quer mais informações, é só entrar em contato com o nosso time de corretores. O telefone vai ficar na descrição do vídeo, meu querido. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri